Olá! Nós, do Comitê de Educação do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Nova Iorque, gostaríamos de apresentar para você nosso propósito e pilares de trabalho. O Comitê de Educação iniciou suas atividades em dezembro de 2019 pela educadora Luciana Pimenta. O principal propósito da equipe é trazer informações sobre educação às famílias brasileiras que vivem na região do Tri-State, Nova Iorque, Connecticut e Nova Jersey. Nosso trabalho de voluntariado tem atuado em cinco principais pilares. O primeiro pilar, Eu Amo o Brasil, tem como objetivo manter e propagar o português como língua de herança. Nosso segundo pilar, chamado de HELP, fornece ajuda aos brasileiros com a língua inglesa. No pilar Bate-Papo, levamos informações importantes sobre educação através de entrevistas e bate-papos com profissionais da área de educação. No pilar Para Você, apresentamos materiais, guias e atividades para ajudar o dia-a-dia do brasileiro que vive na região. E no pilar Educação Online, apresentamos informações pontuais sobre educação para a nossa comunidade. Caso você tenha interesse em se voluntariar, por favor, envie uma mensagem para o Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Nova Iorque através de nossas redes sociais. Será um prazer e alegria ter você em nossa equipe.